Salve, salve galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vlog. Estou aqui no mercado, vim fazer as compras, algumas coisas que estão faltando ainda para a minha dieta e hoje é dia de dieta completa, vou passar tudo para vocês, o que eu estou fazendo há seis semanas do Muscle Consist ABC. Tudo desde a primeira refeição até a última, minha quinta refeição. Vamos estar podendo ver, vem comigo e só bora. Massazinha, turma da Mônica, não, essa aqui é a Leone Tunes. Vou comer uma carninha vermelha, galera, deve estar barato para caramba, nossa. Tive até dó de comer carne vermelha, dó do bolso, né? O Pacho passou uma refeição de carne vermelha nessa fase é importante porque a carne vermelha me mantém um pouquinho mais cheio, agora que a gente está secando e tudo. Eu geralmente como ela na segunda refeição, que é a minha refeição pré-treino. Essa moída é do que, irmão? A moída é da de patinha. A de patinha? Então, vem para mim um quilo e meio. Um quilo e meio? Isso. Amida de patinha. Esse trogonofa é de qual carne? É do miolo e do coxão mole. Ah, do miolo e do coxão mole? É, miolo e do coxão mole. Ah, então faz o seguinte, irmão, troca, pode ser, dessa aí pode ser um quilo, um quilo, um quilo e meio. Às vezes eu vario, coxão mole, patinho, você pega a promoçãozinha de mignon, às vezes o mignon está mais de boa, o precinho está melhor. Aí a gente vai variando aí. Aquela carne está bem bonitinha, já vem cortadinha, é só colocar na... Bom, vou mostrar para vocês, vem com o Masterchef. Salve, rapaziada. Bom, primeira refeição do dia, é uma das que eu mais gosto, inclusive por conta disso aqui, ó. Creme branco da Glovia, vou mostrar o quanto eu uso. E, mano, isso aqui é sensacional. Então são três ovos inteiros, mais quatro claras. São 70 gramas de aveia, que eu faço um mingau. Uma banana, uma maçã pequena, da Turma da Mônica, vocês viram comprando lá não, é do Lonely Tunis. Uma maçãzinha pequena, 40 gramas de whey. Coloco um pouquinho de adoçante, faço um mingau misturadão aqui, ó, vocês estão vendo o mingau, coisa mais linda. E coloco mais 30 gramas do creme branco da Growth. Ainda estou usando ele, só 30 graminhas. Cara, dá um gostinho sensacional no mingau, isso aqui é demais, isso aqui. Então, ó, cupom Marins no site da Growth, você vai poder ter um descontão, na verdade, em todos os produtos da Growth. Cara, quando vocês usam o meu cupom, vocês me fortalecem muito, vocês não sabem o quanto. Obrigado, agradeço de coração todos que usam o meu cupom. E depois me mande lá no direct ou marque, poste e marque quando você comer isso aqui, me dando um feedback. Porque eu tenho certeza que você vai adorar isso aqui, mano. Às vezes você está em casa, tem aquela vontade de comer um doce, desesperadora. Mano, come uma colher disso aqui, ó, vai passar na hora a vontade do doce. E não tem açúcar. Então é sensacional. Então nessa fase eu ainda estou usando um pouquinho, não tem problema. Mas próximo ali, faltando 4, 3, 4 semanas, eu retiro também. E é isso aí, vamos fazer essa primeira refeição aqui. É uma refeição com um pouquinho mais de calorias. Que eu, particularmente, é uma das que eu mais gosto durante o dia. Tamo junto, daqui a pouco eu volto e mostro a próxima refeição pra vocês. Hum, tem um chazinho zero também aqui, ó. Não estou tomando café, está me atacando um pouquinho o estômago, o gastrite, não sei. Então cortei o café. Então estou usando um chazinho zero que é top demais. Vambora, come aí. Salve, galera. Estou aqui preparando minha próxima refeição. Então tem que cheirar a tilápia, né? Vai que está com um cheiro forte. Cheiro de... Não vou falar isso, que vai demonetizar o vídeo, né? Tem umas garotas aí que vou te falar, viu, cara? Não cuida da garota. Fica com cheiro igual de tilápia, mas de tilápia podre, né? Bom, estou aqui fazendo a próxima refeição. Na verdade, as próximas que eu já faço... Cara, eu geralmente procuro cozinhar todos os dias. A não ser arroz, assim, que eu faço por uns dois, três dias. Mas a batata eu faço todo dia. E a carne também eu deixo pronta ali por uns dois, três dias. Na geladeira ela aguenta legal. A tilápia eu faço todo dia. Eu só deixo temperada e faço. Está aqui a minha tilápia temperada já, ó. Temperadinha aqui, ó. Coloco limão, coloco alho, cebola. E óbvio, né? Isso aqui é o grande segredo, cara. Tanto esse daqui, ó. O Ranch. Eu uso na carne e uso na tilápia. Quanto esse aqui, ó. Ó. Lemon pepper. Para tilápia, isso aqui é sensacional. Cupom Marinho no site da Growth. Vai ter desconto. Vai por mim. Isso aqui é sem sódio. Então se você está em dietas restritas, com restrição de sódio, fase final, de finalização, isso aqui salva muito. E deixa um saborzinho maravilhoso na comida. Então o grande segredo de você se manter em dieta é sempre comer bem. Então esses temperos aqui, ó. Você pode usar vários. Tem vários lá no site da Growth. Usa meu cupom e depois me conta se você curtiu ou não. É. Uso também o Ranch na carne, cara. É um temperinho que eu gosto. Né. De usar na carne, ó. Cara, está bonita essa carne, hein, velho? Eu uso na carne esse temperinho Ranch. Tem o de carne também, que dá para usar. Mas na carne eu uso mesmo só o Ranch. Está aqui meu arrozinho também, ó. Que eu vou preparar agora. Você que não sabe fazer arroz, é... Procura no Google aí. Pô, você não sabe fazer arroz, cara. Aí você tem que levar um tapão na boca, né, mano? Pô, não saber fazer o arroz, velho. E pior que tem gente que não sabe. Você que é bodybuilder, saiba disso. Você quer ser atleta de fisiculturismo? Você tem que aprender a cozinhar. Se você não aprende a cozinhar, meu irmão, esquece. Vai para o esporte. Vai jogar peteca, filho. Entendeu? Não é pepeca, é jogar peteca. Vou fazer também uma batatinha. Tem uma das refeições que é batata. Mano air fryer, feita toda. Vocês vão ver. Top demais. E vem com nós. Já deixa o like no vídeo, moleque. Que você está me ajudando muito com o likezinho. Vamos fazer esse canal engajar de volta. Bora. Me dá essa força, mano. Tamo junto. Salve, salve, galera. Segunda refeição do dia. 300 gramas de arroz branco. Eu uso o arroz japonês. Gosto muito desse arroz. Eu viciei no arroz japonês. É um pouco mais caro, mas eu gosto muito. Para off-season, segue a dica. Uso o japonês porque a quantidade de arroz fica menor. No pré-conte não é ideal fazer isso. Porque dá mais fome. Então é melhor você usar o parbolizado. Às vezes que 300 gramas parece que é muito mais do que está aqui. Mas só que para o off-season é uma boa opção. Tem o jasminho também que o pessoal faz. Que também ajuda nessa questão do volume. E 200 gramas de patinas, que é miolo do colchão móvel. E abobrinha que eu sempre coloco. Vocês sabem disso. Adoro. Então eu ainda estou comendo bastante, cara. Mas eu já estou ficando com um cansacinho. Eu sou um ecto. Então eu preciso comer muito e eu seco comendo bastante. Só que logo, logo vai apertar. Então essa dieta de agora que vocês estão vendo, eu ainda estou comendo bem. Daqui a pouco o bicho vai pegar. E eu também vou mostrar para vocês em um outro vídeo. Ainda estou comendo bem. Então, como vocês estão vendo, está top demais aqui. Bora fazer a refeição. Tamo junto. Nossa, isso é um típio. Precisão do papai que faz. Patinha top. É isso aí, galera. Próxima refeição. Terceira refeição. É uma refeição pré-treino. Já vou mostrar aqui para vocês. E se você não viu o último vídeo no canal, clica aqui no card. Avaliação do físico. Pós-caganeira. É, mano. Vê como é que está o shape pós-caganeira aí. Não viu o vídeo? Assiste e deixa aquele comentário. O que você acha do shape? Depois da diarreia braba, moleque. Bom, galera. Essa é a terceira refeição e a pré-treino. Como vocês estão vendo, eu estou comendo bastante ainda, né, cara? São vantagens de ser um ectomorfo. No pré-contest, isso pode ser uma vantagem, mas no off não é tanto assim. Porque tem que comer muito mais. Imagina, se eu estou comendo isso para secar, imagina o que eu não como. Tem que comer no off para crescer. Então, são 400 gramas de batata. Eu faço a batatinha no airfryer desse jeito. O que eu faço? Muita gente me pergunta sobre essa batata. Eu só corto ela, peso. Coloco sal e esse temperinho da Groffa aqui. Que é o queijo. E esse zero sódio. Sensacional. Fica desse jeitinho, meio crocantinho por fora. Sensacional, mano. Isso aqui é uma delícia. E aqui tem 400 gramas. Coloca no airfryer, ela não fica tanto volume de comida. Então, dá para você usar aí no seu off-season. Se você precisa comer bastante, segue essa dica. Mas o segredo está aqui, ó. Temperinho da Groffa. Dá para usar outros. Shedder, enfim, tem vários lá. Eu gosto de usar esse aqui, que é o queijo sem sódio. E você vai ter aquele descontão com cupom marinho no site da Groffa. Está aqui meu chazinho zero, como sempre. 200 gramas de tilápia. 400 de batata, 200 de tilápia. Também tem temperinho da Groffa aqui. Lemon pepper, como eu mostrei para vocês. E 100 gramas de mamão. Que eu coloco um pouquinho de xilitol. Tem também lá no site da Groffa, ó. Da Groffa, top demais. Joga um xilitolzinho aqui, ó. Em cima do mamão, velho. Fica uma delícia aqui, mano. Sensacional. O 2 dá o quê? Umas 3 graminhas, esse desculpa aqui, ó. Joga em cima do mamão. E está feita a refeição. Então, não esquece de usar o cupom marinho lá no site da Groffa, tá? Porque você vai me fortalecer. E ganhar um descontão. Então, bora comer. Tamo junto. Bom, galera. Essa aqui é a minha refeição pós-treino sólida. Então, é a quarta refeição do dia. Depois do treino, na academia mesmo, eu tomei ali 60 gramas de whey com 5 gramas de creatina. Só isso. E agora, tem essa crepioca, que aqui tem 2 ovos inteiros, mais 4 claras e mais 130 gramas de tapioca. Então, é bastante tapioca. Uma quantidade de carbo um pouquinho alta nesse pós-treino aí pra recuperar, jogar um glicogênio pra dentro. E vamos que vamos. Bora comer. Bom, galera. Chegamos na última refeição, que são aqui, ó. 5 ovos inteiros. Só isso. Um pouquinho de chá. Meus manipulados. E finalizamos o dia. Bom, é uma dieta aí... Eu não vou colocar as calorias aqui, cara. Porque eu nem fico calculando muito, sabe? Eu só sigo o baile. Vou seguindo o que o pacho vai passando. Vou fazendo. Não me prendo muito a calorias. Eu vou vendo o meu físico e vou fazendo as alterações junto ao pacho. Então, tem muita gente que é presa a calorias. Ai, quantas calorias a sua dieta? E quanto que isso aqui... Cara, eu não sei por que as pessoas perguntam e querem saber. Sabe? A questão das calorias em si. Tipo, porque não é só as calorias que fazem a diferença. Outro. O metabolismo de cada pessoa é diferente. A resposta que o físico tem pra determinados alimentos. Pra determinada... Pela divisão de macronutrientes. Às vezes tem as calorias da dieta que estão altas, mas a divisão tá ruim. Tem muita gordura, pouca proteína, pouco carbo. Às vezes tem muito carbo, pouca proteína, muita gordura. Enfim. A variação dos macros é mais importante até do que as calorias em si. Na verdade, é tão importante quanto as calorias em si. Então, eu não me prendo tanto em calorias. É óbvio. Se eu estou num pré-contact, eu sou num cut, eu vou ingerir menos calorias do que eu gasto. E isso é... Ah, então como que você sabe? Então, se você não sabe, é porque eu sei meu gasto calórico basal. Então, baseado nisso, baseado nos esteroides, no que entra, nos cardio, no treino, eu sempre vou percebendo. E eu não quero um déficit muito agressivo ainda. Porque não precisa. Porque o meu físico já está encaixando. Então, daqui pra frente eu vou começar a apertar cada vez mais. Só vai apertar isso. E num próximo vídeo eu venho e mostro pra vocês, quando mudar, quando começar a apertar, a diferença da dieta que vai vir e essa que está agora. Tá? Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal que isso vai me ajudar muito a desenvolver o meu trabalho. Eu preciso desse feedback. Eu preciso dos comentários de vocês. Eu preciso do like de vocês. Me ajuda demais. Se inscreve no canal, faz com que o YouTube comece a divulgar meus vídeos de volta, porque eu parei com o canal. Então, eu preciso da força de vocês agora nesse retorno, tá? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E bora comer aqui e dormir, que eu estou cansado, mano. É nóis.